Oi, gênio! Prazer em te ter aqui no projeto Pré-Enem do Brasil Escola. E eu sou o professor Manin, levando você diretamente para a universidade. No programa de hoje, no nosso encontro, nós vamos falar com algo que é certeza que está na sua prova. Não é? Que são as transformações de unidade. As unidades são as maneiras que o ser humano achou para medir. Em alguns lugares se mediu pelo tamanho do polegar, outro pelo tamanho do pé, outro pelo tamanho do braço. Milha, chardas, nós. Então é uma quantidade tão grande de medidas que o ser humano certamente vai se enrolar. Então foi criado um sistema internacional de medida. Um sistema na qual todo ser humano inteligente tem que saber. E a partir daí, conhecer outros, tá? Então hoje eu te convido para conhecer os sistemas de medida linear. Estou falando de altura, largura, comprimento de medidas em linha reta. Ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, a unidade fundamental de medida, que é o metro. Aquele pedaço que nós adotamos como unidade. Então eu quero medir esse quadro. Eu vou comparar esse quadro com o metro. Então medir é comparar. E vou dizer quantos metros tem esse quadro. E a partir daí, não dá para se usar o metro em tudo. Às vezes você quer medir a sua caixinha de sapato. Você tem uma medida melhor, que pode ser o decímetro. Aquele desenho que você faz no papel, aquele pode ser em centímetro. Não é? Aquele detalhamento de um parafuso que o engenheiro, ou que o arquiteto, ou o designer tem que fazer, talvez seja em milímetro. Tá legal? E da mesma maneira a gente vai aumentando. Aquele campo de futebol, você pode medir em decâmetro, embora não seja uma medida muito comum no Brasil. A gente quase não usa. Chacrinhas, a gente usa em hectômetros. A gente gosta de falar hectare. E as nossas distâncias grandes são medidas em quilômetros. E para baixo, nós vamos pensar um metro são dez decímetros. Um decímetro, então, um metro são dez decímetros. Um decímetro é a décima parte do metro. Eu quero dizer aqui que um metro vale dez decímetros. E que um metro vale cem centímetros. Observe que eu estou comparando o metro. Tá legal? E que um milímetro vale, ou que um metro vale mil milímetros. Então, eu estou comparando o metro com os submúltiplos. Cuidado, que eu posso fazer isso ao contrário. Da mesma forma, um metro vale a décima parte do decâmetro. O metro vale a centésima parte do hectômetro. E o metro vale a milésima parte do quilômetro, quando se compara o metro com... Então, você pode comparar o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Tá legal? Eu optei por isso. Agora, observa que interessante. Da mesma maneira que você mede o metro, você também pode medir a massa. A unidade fundamental da massa é o grama. Se você quiser dividir por dez, é o decigrama. Se você quiser dividir por cem, é o centigrama. E por mil, o miligrama. Não é? Cada um desses ao seu modo. Miligrama é aquele que você usa muito em remédios, ok? Se você vem pra cá, é o decagrama. Mais um pouquinho, hectograma. Mais um pouquinho, quilograma. Permanece o prefixo grego. Quilo é mil, hecto é cem, deca é dez. Então, pra cá, dez vezes mais o grama. Cem vezes mais o grama, mil vezes o grama. Quando se compara essas palavrinhas com o grama? Se você quiser comparar o grama, aí vai ficar um grama, a décima parte do decagrama. Um grama é a centésima parte do hectograma. Um grama é a milésima parte, como fizemos aqui. E, curiosamente, a medida de capacidade. Capacidade é quanto de água você carrega em um vasilhame. A unidade fundamental é o litro. Vou puxar aqui um pedacinho dessas colunas, tá? Vou separar aqui pra você entender que se você sabe uma, você sabe as três. Então, deixa eu separar aqui e puxar pra você. Vai. O litro, depois vem o decilitro, o centilitro e o mililitro. Mililitro, né? Aqui você vem o decalitro, aqui o hectolitro e o quilolitro. Então, resumindo, eu vou colocar aqui uma tabelinha pra você. Você está saindo do centímetro e quer ir pro metro. Você divide por 10 e divide por 100. Tá legal? Então, o que nós podemos escrever para esses três aqui? Nós podemos escrever pra esses três que, quando eu saio, olha, eu estou na mesma posição que você, da direita, eu vou andar pra esquerda. Quando isso acontece, eu vou da direita pra esquerda, eu vou dividindo por 10. Não interessando se eu estou na unidade de medida ou na unidade de massa ou na unidade de capacidade. Tá legal? E se eu sair da esquerda, que é aqui onde está esse braço, e for andar pra direita, não é? O que vai acontecer? Um quilograma vale 10 hectogramas, não é? Vale 100 decagramas, vale 1.000 gramas. Então, da esquerda pra direita, casinha por casinha, eu vou multiplicando por 10. Vale a pena lembrar que isso aqui, então, é uma unidade de medida linear. Medida linear. Que esse aqui é uma unidade de medida de massa. Não é? Nós, no Brasil, até confundimos um pouco em falar peso. Peso, vamos deixar pro professor de física, que trabalha com força. Força, que é uma massa vezes aceleração, e gera um peso. Aquela que você sobe em cima da balança e verifica, aquilo é a sua unidade de massa. Tá? E aqui, por fim, a sua unidade de capacidade. Quanto de água cabe dentro desse quarto em que você está? Quanto de água cabe numa garrafa? Tá legal? Então, essa é a primeira coisa. Dominou um, dominou tudo. Vamos para a próxima pra você ver como isso pode melhorar. Então, querido, dando continuidade a isso, você sabe que isso aqui é a unidade de medida linear. Mas se você vai comprar uma chacrinha, uma fazendinha, aí você vai medir essa unidade por outra e vai começar, então, a aparecer o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, o metro quadrado, não é? De repente, a casa, você vai botar uma cerâmica nova no chão da sua sala, você vai medir quantos metros quadrados, quantos decímetros quadrados, quantos centímetros quadrados e quantos milímetros quadrados. Nesse caso, você está medindo uma coisa que você adora na geometria plana, que trata-se de áreas, não é? Se você sai da esquerda para a direita, você vem multiplicando por 10, não é verdade? E da direita para a esquerda, você vem dividindo por 10. Agora, na hora de estudar áreas, o 10 vira 10 ao quadrado. Então, cada casinha dessa daqui para cá, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, por 10 ao quadrado, por 10 ao quadrado. Se você vier da direita para a esquerda, você vai dividindo por 10 ao quadrado. Pegou aí, né? Pegou tranquilo essa ideia, né? Está aí todo amarrotado, prestando atenção na aula, não é isso? Com o cabelo daqui da pestana todo torto, não é? Arrumou, não arrumou? Te peguei nessa, né? Vem para a aula, vem. Olha só, só estava brincando um pouquinho com você. Mas, às vezes, você quer preparar a piscina para receber a quantidade de amigos, certo? Olha lá, nessa hora, amigo, já não é mais área. Você vai medir um lado pelo outro, pelo outro. Agora, nós estamos falando de uma unidade que é super legal, que é o volume. Da mesma maneira que o volume é medido em quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Significa que, na hora de trabalhar com volume, eu vou multiplicando da esquerda para a direita de 10 ao cubo em 10 ao cubo, né? Então, daqui para cá, 10 ao cubo, 10 ao cubo, vou multiplicando. Da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10 ao cubo. Agora, você tem que dar uma olhadinha nisso, quem sabe parar o vídeo, tá? Dá uma olhada. Então, olha só, o nosso primeiro momento, eu mostrei para você que o que acontece com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, é o que acontece com grama, decagrama, hectograma, quilograma. Desse grama, centigrama, miligrama, vai, multiplica por 10, volta, divide por 10, dependendo. Você é da direita para a esquerda, vem dividindo por 10, é da esquerda para a direita, é do maior para o menor, vai multiplicando por 10. E que isso serviu para o metro, para grama e para o litro, não é? Professor, então o litro é uma unidade de capacidade. E o metro cúbico é uma unidade de volume. Tá legal? Convido você para fazer alguns exercícios que possam mostrar o caminho para que você faça o restante, tá? Que está na nossa lista aí embaixo. E então, como você pode ler na questão número 1, eu vou ler com você e vamos destacar que há de mais interessante. Em geral, em matemática, o texto faz parte, é lógico, né? Você tem que ter toda uma parte de compreensão. Mas no final, o que pega são os números. Então você vai lendo, grifa o número e a sua unidade. Por exemplo, a London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como roda do milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro destacado da imagem. A roda do milênio, ele respondeu que tem 443 pés, muito comum naquele país. Mas não é comum para nós brasileiros. Vamos continuar. Não habituado com a unidade pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou o manual de unidades de medida e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio? Maravilha de texto. Claro, qualquer um consegue entender, embora você tenha um jogo ali de transformação de unidades, que é pé, polegada, centímetro, metro. Vamos anotar de um por um. Agora uma coisa legal. Observa como as respostas estão distantes. 53, 94, 113, 135, 145, talvez estejam mais próximas, mas elas estão distantes. Isso nos permite aproximar os valores. Por exemplo, lá em cima está escrito que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, um pé é igual a 12 polegadas. Vou abreviar isso aqui. Ok? Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Não é? Tá legal. E o Londrino disse para o brasileiro, cadê? O que é que ele disse? Ele disse que tem 443 pés. Então, ele tem 443 pés. Um pés são 12 polegadas. Uma polegada, 2,54 centímetros. Ok? Se você fizer essa conta aqui, ó, 12 vezes 2,54, que eu não me abstenho de fazer. Tá legal? Você vai achar um 30,48 nesta medida aqui. Então, eu vou ficar com 443 vezes, né, ó, vezes 10 daria um 25. Então, vai dar um pouco mais de 30. Se você botar um 30,1, 1,5 também, para respostas distantes, você vai ver o que você acha o gabarito. Agora, esse 443 vezes 30,48 centímetros, isso dá 13.502, vírgula, 13.502,64, eu já deixei feito aqui, tá? Centímetros. Mas você não quer centímetros. Então, você vai dividir isso por 100, significa que a vírgula vai voltar duas casas e você vai ter aproximadamente 135 metros. E você mostrou que você, tendo um manual de medidas na mão, se você sabe que uma milha é 1,6 quilômetros, então você sabe quanto que é 97 milhas? É só multiplicar 97 por 1,6, você tem a resposta em quilômetro. Estando no sistema internacional de medida, você joga quilômetro para decímetro, para decâmetro, faz o que você quiser. Aqui você mostrou para o examinador que a sua cabeça está aberta para outras unidades, desde que você tenha o referencial. Um pé 12 polegadas, uma polegada 2,54 centímetros. voltou para o sistema internacional. Você está em casa, amigo, tá? Então, vamos fazer a número 2. Sobre água, água é obrigatório no Enem, tá? Isso vem claro para a gente lá na matriz de referência. Então, nós temos que tocar no assunto água, índice, plu, biométrico, caixa d'água. E a questão 2 vem tocar nesse assunto. Ela fala, Mário sabe que sua caixa d'água está com problemas. Para a realização do reparo, foi dito a ele que a caixa d'água deveria estar no máximo com 625 mil centímetros cúbicos de água. Não é? Ok. O que representa um volume máximo de... Então, vou escrever, olha, 625 mil centímetros cúbicos de água. Acontece que um centímetro cúbico é um mililitro. Vou deixar essa abordagem aqui, tá? Ó, um centímetro cúbico é um mililitro. Professor, tem que saber isso? Tem. Um decímetro cúbico vale um litro. Tem que saber? Tem. Um metro cúbico vale mil litros. Ok? É a relação aqui, tá? Entre volume e capacidade. Dentro desse vasilhame cabem tantos litros, tá? Se você souber um desses, com regrinha de 3 você resolve todos. Então, na realidade, eu tenho 625 mil mililitros. O que quer dizer a palavra mililitros? A palavra mililitro quer dizer a milésima parte do litro. Então, o que eu tenho é 625 mil vezes a milésima parte do litro. Isso aqui vai embora e eu tenho 625 litros. Não é 625 litros, é a letra D. Ok? E foi tranquila essa. Mas, em cima desta questão, foi muito bom recordar isso aqui. Então, grave isso aí e vamos para a questão número 3. Amados, agora a questão 3, Enem 2019. Ela fala que a bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministradas diariamente, no máximo, 500 miligramas. Você viu que eu dei uma freada? Apareceu o número, grifa o número, grifa a unidade. 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Então, é 500 miligramas para cada 1 quilo de massa. Tá legal? Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrado diariamente a uma criança de 20 quilos, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 mililitros, 50 mililitros, 100 mililitros, 250 mililitros, 500 mililitros. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama de medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitros que esses pais deverão comprar. Vamos lá, queridos? Então, em princípio, ele fala que você deve ministrar 500 miligramas a cada 1 quilo da criança. Se você dividir a palavra miligramas, quer dizer a milésima parte da grama. Então, o que esse cidadão está falando para nós é que eu devo fazer 500 vezes a milésima parte do grama a cada quilo da criança. Então, você corta aqui, 5 por 10, vai dar 0,5 grama por quilo, certo? Acontece que essa criança, olha, esse meio aqui, talvez você queira escrever assim, 0,5 grama por quilo. Acontece que essa criança, ela nasceu com 20 quilos. Então, você vai pegar esse 0,5 gramas vezes 20. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 10 gramas, não é? Mas esse 10 gramas, essa criança tem que tomar por dia, não é? E o doutor pediu para que essa criança, olha lá, o antibiótico para ser ministrado diariamente a uma criança a 20 quilogramas pelo período de 5 dias, não é? Então, você tem 10 gramas vezes 5 dias. Então, vamos pegar aqui, 5 dias vezes 10 gramas vão dar 50 gramas, certo? Então, nós vamos brincar, tá? Esses 50 gramas, o examinador escreveu lá embaixo que 1 grama é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Então, eu vou ter 50 centímetros cúbicos. Mas eu terminei de conversar com você, bem ali na questão número 2, que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, eu vou ter que comprar um frasco de 50 mililitros, certo? 50 mililitros, eu vejo aqui, que é a letra B de bola. Vamos para a questão número 4. Agora, a questão de número 4, Enem de 2019. O projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito nos afeta, as populações do semiárido brasileiro, que há muito afeta as populações, a leitura é muito importante, que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos em um segundo de água desse rio. Para tornar mais compreensível a informação do volume de água a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro por minuto. Então, qual o volume de água que nós estamos tirando do Rio São Francisco? Nós estamos retirando 26,4 metros cúbicos de água a cada segundo. Acontece, bom, dá uma olhada, que as alternativas não querem que você faça a conta. A alternativa fala por si. Ela quer saber se você só vai armar a conta. Por exemplo, vai. O que é um metro cúbico? Ah, um metro cúbico são mil litros. Então, eu vou ter que multiplicar isto aqui por mil. Ok? Além disto, esta é a quantidade de água que sai em um segundo. Mas ele quer isso em litro e quer por minuto. Então, aqui eu disse que um metro cúbico são mil litros. E isso está saindo em um segundo. Para eu falar em minutos, eu vou ter que multiplicar por 60. Esta quantidade aqui está em litro por minuto, como ele quer. E aí, 26,4 vezes mil, vezes 60, você vai achar na alternativa E. Amados, nesse momento, o que eu quero falar é muito obrigado. Não perca a nossa aula do Clube de Gênios, do qual você já faz parte. Parabéns, não é? A gente continua esperando. Se você gostou, dá um like, compartilha. Nos acompanha aí nas redes sociais. E até a próxima para a gente chegar à universidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma